Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí, bem-vindos ao canal Vitor Hugo. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês aí pessoal o rádio que eu coloquei no meu Fusquinha, na verdade Fuscão, popular Fuscão, é o 1974, motor 1500, e ele tinha um rádio no painel pessoal bem feio, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse rádio aqui nem, pelo que eu sei não é original de Fusca, essa aqui é a frente dele, não está funcionando, pelo que eu vi não é original de Fusca, essa frente azulada aqui ficava muito feio no painel do carro lá, e o painel ainda tem esse sistema antigo aqui pessoal, de fixar o rádio pelos botões, a abertura no painel é pequenininha do tamanho do rádio aqui, e aí aqui é fechado e tem os furinhos para fixar o rádio aqui da frente para dentro do carro, e aí fixar com essas porquinhas aqui pelos furos no painel. Então, o rádio que eu comprei esse aqui, é Power Pack, está aqui o modelo dele, é uma marca pessoal, Xing Ling, importado e tal, mas achei bem bacana porque ele é um rádio bem discreto, deixa eu mostrar ele para vocês, é um rádio bem discreto, a frente dele é toda preta, e ele tem essas capinhas aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar, vou mandar por aqui, quem sabe aqui, ele tem essas capinhas aqui, que imitam os botões, e por aqui que a gente fixa o rádio, essa capa em volta aqui separa da frente do rádio, você instala o rádio lá dentro do porta-mala para cá, aí coloca essa capinha em volta, e aí coloca os parafusos para fixar ele aqui, e aí vai essas capinhas aqui para tampar os parafusos e que tem a função de imitar os botões, então bem bacana, apesar de ser um rádio novo, um rádio moderno, ele tem a aparência do rádio antigo, todo preto, para ficar mais, digamos assim, discreto aqui no painel, combinar com o painel do carro, e aí a vantagem dele é que ele tem entrada USB, entrada SD e rádio, vamos ligar ele aqui, pena que a telinha dele é azul, se ele tivesse uma telinha, uma frente imitando as estações de rádio, seria mais bacana, mas aí quem sabe o rádio se tornaria mais caro, esse aqui eu paguei menos de 100 reais, então um rádio novo, e aí você coloca aqui o pendrive, entrada USB, aqui para passar as músicas, ligar e desligar, é bem legal, sabe que a qualidade do som o pessoal surpreendeu para um rádio desse valor, e o formato de instalação dele no painel respeita o painel original, você não precisa recortar o painel, e a aparência dele fica legal, e você tem também, se você quiser acesso, por exemplo, a entrada USB, então fica um rádio bem bacana. Deixa eu mostrar outra vantagem, lá na frente, onde você vai instalar ele, ele é um rádio bem curtinho, então ele não atrapalha aqui, aqui está sem a caixa de ventilação, pessoal, minha caixa de ventilação está lá, mas ele não atrapalha aqui nada, está vendo como ele é bem curtinho, olha a profundidade do rádio, deve estar um tantinho assim, 5 centímetros, olha como ele fica bem compacto, os outros rádios vêm até aqui atrás, são bem compridos, então bem bacana aqui o tamanho do rádio, que é bem compacto também, então vou mostrar para vocês mais uma vez o modelo, é Power Pack TCSD 2316BL, então diz aqui que é MP3, rádio FM, tem o relógio, entrada SD, porta USB, potência máxima de 800 pmpo, pessoal, na ficha técnica está 7 watts a potência dele, mas é razoável, é bem, cumpre a função de ser um rádio, né pessoal, esse carrinho aqui é um carrinho clássico, um carrinho antigo, que a gente dá uma volta nele para curtir ele final de semana, então eu não, a qualidade é top, né, então eu não instalaria um som moderno aqui, por exemplo, um Pioneer, né, que fica aquela frente moderna num carro antigo, então eu, pelo menos no meu ponto de vista, pessoal, achei que o rádio combinou bem com o painel do carro, quando você desliga o rádio, ele fica esse relógio digital aqui, mas ele é bem discreto, pessoal, marca a hora certinho, eu já instalei o rádio faz uns dois ou três dias, o horário continua marcando certinho, né, então gostaria de passar essa dica aí para quem tem Fusca também, ou outros carros antigos que ainda tem esse sistema de, o padrão aqui de fixagem no painel com esse sistema antigo, essa frente menorzinha e a fixação pelos furos no painel, né, então, bem bacana. Então é isso aí, pessoal, não queria me estender mais muito no vídeo aí, queria dar essa dica do rádio para vocês, em breve aí, pessoal, vou fazer mais uma troca de óleo no Fusquinha aí, que é a primeira troca de óleo, vocês viram que o óleo saiu bem escuro, vou regular as válvulas, né, pretendo trocar os cabos aqui do freio de mão, que um está arrebentado, né, então tem bastante coisinha para fazer no Fusca nos próximos tempos, então eu convido você que gosta de mecânica automotiva em casa, que gosta de Fusquinha, convido você a se inscrever no canal, pessoal, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se e aí você passa a receber notificação dos próximos vídeos do canal, beleza? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até na próxima, valeu!